Depois de uma longa espera, finalmente a nova geração do Renault Duster será lançada no Brasil, já confirmado para março. Três anos depois de ter sido lançado na Europa, o novo Duster dá as caras no Brasil com mudanças significativas em seu visual. Com uma adoção de faróis com luz de urnas em C integrados com uma nova grade com fragmentos cromados, um rack de teto exclusivo prateado, rodas de liga leve de até 17 polegadas com novo desenho e novas lanternas em LED quadradas inspiradas no Jeep Renegade. Seu interior foi todo redesenhado com um toque mais premium no seu painel, console e portas com detalhes em couro e pintura biton. Dentre as novidades, seu painel de instrumentos análogo digital, volante multifuncional exclusivo, chave e cartão presencial com partida por botão, ar condicionado automático com saídas de ar retangulares, central multimídia Media Evolution de 7 polegadas com compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, enquanto na segurança ele adiciona alerta de ponto cego, controle de cruzeiro, isofix, airbags frontais e laterais, controle de descida, monitoramento de pressão dos pneus, câmeras de 360 graus, sensores de estacionamento e controle de tração e estabilidade. Nas dimensões, o Duster continua com a mesma plataforma, com pequenas alterações de seu tamanho, com 4 metros e 34 centímetros de comprimento, 2 centímetros a mais, 1 metro e 80 centímetros de largura, 2 centímetros a menos, 1 metro e 69 centímetros de altura, um ganho de 1 centímetro, enquanto o entre-eixos se manteve em 2 metros e 67 centímetros. Já o porta-malas cresceu, com capacidade agora para 478 litros, podendo chegar a 1.623 litros com os bancos traseiros rebatidos. Na motorização, as versões básicas serão equipadas com o motor 1.6 SCE, que estreou na linha Renault no Brasil em 2016, de 120 cv de potência e 16,2 kg de torque com transmissão manual de cinco marchas ou automática do tipo CVT. Enquanto as versões mais completas serão equipadas com o motor 1.3 turbo desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz, que entrega até 170 cv, e é associada a uma transmissão CVT com tração integral 4x4, com modos de condução Eco. Em relação aos preços, a Renault não divulgou quanto o novo Duster custará no Brasil, mas assim que eu tiver essa informação, estarem publicando um novo vídeo aqui no canal. Mas quero ouvir sua opinião sobre o que você achou do novo Duster. Valeu a pena esperar tanto? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua participação é muito importante. Dê seu like no vídeo para divulgar este conteúdo para mais pessoas. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro do mundo automotivo. E aí 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 Obrigado.